Salve, salve galera do canal Diego Gabriel Gamers, Diego Gamer na Ara, vídeo pra vocês rápido e objetivo pra vocês aí O que vocês acham galera? Quem joga em mobile, tá aqui meu tablet Quem joga em mobile é gamer? Aqui ó, uma forma de jogar mobile top Eu acho que é gamer sim galera, se não fosse gamer, não ia lançar controle pra jogar em mobile Que fica mais ou menos assim galera, pra jogar Então eu acho que quem joga em mobile é gamer sim Mas tem os porquês de quem joga em mobile é gamer ou não Bom, primeiro o que eu acho que é gamer Por que eu acho que é gamer? Porque se não fosse gamer, as empresas gamers Nós sem querer começar a partida As empresas gamers não ia lançar acessórios para mobile gamers Como esse controle aqui Temos esse controle Temos outro aqui que eu vou mostrar pra vocês Que eu esqueci, vou pegar aqui Temos esse controle Então acho que não Acho que não seria gamer se não tivesse lançado esses periféricos aqui Mas tem, mas vocês ficam falando assim Ô Diego Gamer Por que mobile é gamer na opinião? Porque minha mãe, minha avó, meus parentes jogam Então eles são gamers também? Não galera, vamos ter os porquês Quem joga jogos hardcore Tipo um que tá rodando aqui Free Fire Aí você pode se dizer que é gamer Agora quem joga Quem é que você joga Free Fire Joga outros tipos de jogo Pode se dizer que é gamer Você pode se dizer que é gamer Agora se você só joga um joguinho ou dois Que não é tipo Free Fire Não é esses jogos casuais pesadão Aí você Você não pode se dizer que é gamer não Você pode se dizer que é Que tá jogando por diversão, sabe? Não tem que ser gamer, sem nada Não sei se vocês me entendem Então Eu acho que tem os porquês De ser gamer ou não ser gamer Então Fica aí o que vocês acham O que é gamer O que não é gamer Pra vocês aqui O que vocês acham Temos os porquês Eu acho que Tem partes Que você pode se dizer que é gamer Porque se não fosse gamer Não ia ter empresas Fabricando controles para celular Fabricando os acessórios para celular Fabricando vários tipos de controles Pra você se jogar No mobile Então eu acho que Quem joga em mobile Entre aspas É gamer E não é Vamos comentar aí embaixo O que vocês acham Sobre o assunto Se quem joga no mobile É gamer Ou não é Bora lá Conversar E ver o que vocês acham E é isso aí galera O vídeo é bem rápido Bem objetivo Fica ligado Que logo logo Vou trazer mais Uma live De algum jogo De celular Pra vocês Beleza galera Então é isso galera Não esqueça de inscrever Nosso canal Se vocês não foram inscritos Curtir Comentar E compartilhar E até a próxima Viu Falou E tchau E tchau